Música Vereador Edinaldo Rezende Indica ao seu prefeito que seja feita a colocação de faixa de pedestre na Avenida Presidente Getúlio Vargas em frente ao Hospital Sobrasa e Autoescola do Tram Indica ao seu prefeito a designação de um cirurgião dentista para atender no Hospital Municipal de Teixeira de Freitas Moção de congratulação pela posse dos conselheiros de cultura Música Vereador Tomires Barbosa Indica ao seu prefeito a conclusão do plano de cargos, carreiras e salários dos servidores municipais sobretudo do tocante à licença-prêmio Projeto de Lei do Legislativo 76-2015 Dispõe sobre a obrigatoriedade de inserção de material médico necessário para prestar primeiros socorros aos usuários do transporte público municipal em todos os veículos que ofertem tal serviço público e da outras providências Música Vereador Gilberto Leme Soares Indica ao seu prefeito a criação de um novo aterro sanitário Indica ao seu prefeito a contratação de engenheiro arquiteto permanente Música Vereador Ailson Cruz Indica ao seu prefeito que seja feita a pavimentação asfáltica da rua Madagascar no bairro Ulisses Guimarães Indica ao seu prefeito que seja construído faixas de ciclovias nas ruas Sargento Pedro e Luiz Antônio de Oliveira no bairro São Lourenço Música Vereadora Oneidi Alves Indica ao seu prefeito que seja colocado placas de rua com CEP e numeração sequencial em todo o bairro Luiz Eduardo Moção de aplausos ao Colégio Integração e a todo o seu corpo diretivo Música Vereador Joanilto Rodrigues Indica ao seu prefeito que encaminha esta casa projeto de lei versando sobre a alteração da lei 525 barra 2010 capítulo 5º, sessão 3, artigo 45, suprimindo o inciso 7º Moção de congratulação ao professor e a todos os alunos que participaram da competição municipal da CBLP da Academia Black Belt Música Vereador Adriano Souza Indica ao seu prefeito que seja feita a pavimentação asfáltica da rua Arnaldo Medeiros no bairro Vila Vargas Música Vereadora Estom Pinheiro Indica ao seu prefeito a ampliação da escola Nilson Fernandes no povoado de Santo Antônio Música Vereador Milton Rezende Indica ao seu prefeito que seja feita a instalação de dois braços grandes com luminárias na praça 2 de Julho no bairro Liberdade 1 Música Vereador Yuri Datajon Indica ao seu prefeito que encaminha esta casa projeto de lei instituindo o programa Refins 2015 que concede anistia de multa e juros de Moura Música Vereador Agnaldo da Saúde Pedido de providência que solicita ao seu prefeito em caráter de urgência a colocação de cascalhos nas laterais recuperação, patrulhamento e compactação da estrada que liga Teixeira de Freitas à comunidade José Felipe Projeto de lei do Legislativo 75 barra 2015 dispõe sobre a criação de taxas de inscrição diferenciada em concursos públicos aos doadores de sangue da outras providências Câmara de Vereadores de Teixeira de Freitas Transparência e Cidadania Acesse o nosso site Camarotf.ba.gov.br Música 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 Música